Namaste, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E vamos falar sobre um assunto bem bizarro? Ai, eu não aguento, não aguento. Mas olha, parece que o povo me provoca, porque eles sabem que eu fico irritado quando eu leio algumas coisas e aí eles me mandam de propósito só pra eu fazer vídeo, né? E como eu não aguento mesmo, eu faço. Então vamos falar de um maluco que tem um pintão de 4,5kg? Não, eu tô falando sério, eu não tô zoando não. O pinto dele pesa 4,5kg. Ai, Emerson, que palavreado mais cheio, mais feio, ficar falando pinto. Então tá, o piru dele, a benga, o pênis, pra ser politicamente correto, pesa isso. Mas peraí, ninguém nasce com pinto de... Não, pinto não, não pode. Ninguém nasce com um piru de 4,5kg. Mas eu vou te contar uma história, ó, tô até aqui com o meu computador laranja, tá aqui aberto. É a história de um alemão que desde os seus 20 anos estava muito insatisfeito com o tamanho do piru. E aí começou a fazer coisas para mudar a espessura, o tamanho, o comprimento, o peso e por aí vai. O nome desse maluco é Stunz, ou Stunz, depende como você quiser. Hoje esse homem tem 45 anos e ele é uma aberração, mas que apesar de tudo, ainda aparecem algumas feiras exóticas de sexo, de bondagem, essa coisa lá da toda. Também com um pinto desse tamanho, o que você quer, né? Não tá acreditando? Olha o coiso do rapaz. Mas vamos fazer a copa. O piru agora tá com 23cm e 9cm de largura. 9cm de largura é mais ou menos isso? Como é que pode então pesar 4,5kg, 4kg? Eu não sei, né? Há controvérsias. Eu já li em sites americanos o que é 4,5kg, outros falando que são 5kg, outros falando que são 4kg. Mas vamos por aí, tá? Então vamos ficar nos 4,5kg, tá bom? Então tá bom. Como ele não era satisfeito com o tamanho do Bilal dele, devia ser um Bilalzinho, ele começou então aos 20 anos a aplicar silicone naquela parte. E aí começou a gostar das mudanças. Mas tudo começou quando ele experimentou pela primeira vez uma dessas bombas. Sabe essas bombas que você injeta? E aí através de ar comprimido você acaba expandindo o tamanho do troço? Ó, nunca usei, tá? Mas eu sei que isso existe. Enfim, através de sucção vai ter alguma coisa de abrir poros? Ah, uma coisa muito complicada, mas o que acontece é que o peru aumenta de tamanho. Se aumenta de verdade eu não sei. Mas os fabricantes que vendem esse trambolho que aumenta peru, eles garantem que aumenta. Então aumenta. Então tá? Então tá. Volta, Elvis. Ele não tava satisfeito. E aí ele começou então, depois de ver que dava pra mudar o tamanho do peru, através dessas injeções, dessas injeções não, através desse aparelho que faz sucção de ar, ele ficou contentinho. Aí ele falou, poxa que legal, então de repente dá pra eu ficar com um novo corpo. E com um novo corpo ele quis criar um novo corpo lá embaixo. Porque o tamanho disso é uma coisa ridícula, né? O tamanho é um... Ah, olha aí de novo. Olha o tamanho desse negócio. Esse cara é maior que uma tromba de elefante. Não de tamanho, mas é... Você tem noção do que que é isso? Gente, é... É ridículo. Eu não aguento. Enfim, volta, Elvis. Ele fez tudo isso só pra se sentir melhor. E dá pra acreditar que se sentiu melhor com isso? Bom, mas se fosse eu, eu iria me sentir péssimo. Pra que ter um trambolho desse jeito? Pra que ser desproporcional? Abafa. Aí tem outra coisa também que é muito esquisita. Porque ele disse numa entrevista pra um jornal inglês, o Daily Mail, que ele não tem prazer, mas que o sexo não é impossível. Ou seja, ele não tem ereção, mas dá pra fazer sexo com criatividade. Mas aí eu fico imaginando, como é que alguém consegue ter criatividade com um trambolho de quatro quilos e meio lá embaixo? Não dá pra ser criativo desse jeito. Ó. Agora, se ele tem ereção, não dá pra ver porque fica coberto pelo silicone. Então deve ser uma coisa tipo uma capa aqui dentro e o pinto aqui dentro. Então se tem ereção você não vê porque tá um trambolho caído? É isso. Ah, muito confuso pra minha cabeça, viu? Olha só o que ele fala. Abre aspas. Fecha aspas. Ahn? E hoje esse fulaninho, ele tem dificuldades pra comprar calça, mas é claro, né? Então acho que ele tem que mandar fazer, eu acho. E por causa do tamanho, ele também reclama que não pode fazer xixi no pé. Porque se ele vai pra um toalete e faz xixi em pé, as pessoas ficam assustadas quando estão do lado. Deve ser aquela coisa assim... Ahn? Então pra evitar qualquer tipo de constrangimento, o moçoilo faz xixi sentado, porque daí ele entra numa cabina e fecha tudo indo em pé. Mas aí eu fico pensando, tem doido pra tudo nessa vida, né? Por que que alguém se dispõe a fazer esse tipo de coisa? Mas ao mesmo tempo, eu não quero julgar, porque tem gente que distorce tudo no corpo mesmo, né? Que transforma. Tem gente que coloca um peito desse tamanho. Mas esse pelo menos é o primeiro que a gente sabe que fez um trambolho tão grande, tão monstruoso dessa coisa descomunal, enfim, não sei, isso não é nem mais um peru, né? É mais um desses assuntos bizarros que não dá pra entender pra mostrar que ponto que chega a loucura do ser humano pra se sentir bem consigo próprio. Ou seja, uma pessoa que se mutila desse jeito, acha que tá arrasando, acha que tá fazendo bonito e tá feliz. Mas aí fica a minha pergunta, será que ele tá certo? Será que vale tudo pra se sentir feliz? Será que vale se mutilar a esse ponto? Urologistas dizem que isso pode trazer problemas incríveis pro corpo dele, até amputação. Vamos torcer pra que o moçoiro continue com o seu pintão monstruoso e seja muito feliz. Olha isso, não esquece de olhar essa bosta. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho